A conduta do espírita, ela deve ser uma conduta sempre visando o bem do coletivo, é isso? É, na verdade nós estamos aí tentando resgatar Jesus Cristo. Na oração do Pai Nosso, vejamos que Jesus, ele não fala do individual. Ele fala do Pai que é nosso, ele não fala do Pai que é meu. Ele fala do pão, que a gente deve pedir o pão nosso, não adianta pedir só o pão para mim. Eu tenho que pedir o pão por mim e o pão do meu irmão. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então Jesus, para Jesus não tem o eu e o ele, existe o nós. E é dentro desse contexto que nós precisamos nos achar. É dentro desse contexto do coletivo que nós vamos construir uma sociedade melhor. Nós vamos construir, trazer o céu à própria terra. Essa é a proposta. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto